Hoje nós estamos com um convidado muito especial, Daniel Cautembar. Daniel, você pode colocar para nós como que é essa mudança, mudar de executivo, de grandes empresas e hoje está na caminhada do autoconhecimento, talvez lá atrás já era uma caminhada. Como foi essa mudança para você? Isabel, na verdade eu acho o seguinte, nós não temos grandes mudanças efetivamente no nosso espírito. O problema é que nós acreditamos em situações, nós acreditamos em certas coisas que nos contam ao longo da vida, a gente acredita naquilo que a gente vê na mídia, a gente acredita naquilo que nos falam e muito disso tudo não é exatamente a realidade que faz sentido para a nossa alma, que faz sentido para a nossa essência, para a nossa consciência. Então, toda a época em que eu estive, os anos que eu estive à frente de empresas, como executivo, eu sempre via isso como uma, não como um fim em si, mas como um meio, como uma forma de se atingir algo a mais. Porque quando você está nessa situação, nessa oportunidade, você tem condições de influenciar pessoas, você tem condições de realizar um trabalho específico, mas você nunca deve esquecer o que realmente interessa, que é aquilo que está por trás daquilo que você faz no dia a dia, que está por trás dos motivos pelos quais a gente acorda a cada manhã. Então, aquilo que existe só na nossa alma, aquilo que tem somente dentro da gente, essa força que é o que realmente a gente deve dar atenção. E quando eu comecei a dar atenção, e cada vez mais, a essa força interna, eu fui entendendo que o caminho pode ser de infinitas formas, de infinitas possibilidades, mas que o destino, que aquilo que a gente quer, e que a felicidade que a gente busca, ela exige certos movimentos, ela exige que a gente tome certas atitudes na vida, e no meu caso, especificamente, uma dessas foi essa. Foi justamente sair de cargos executivos para recomeçar a vida, recomeçar numa outra situação e num outro ambiente totalmente diferente, mas que me traz muito mais satisfação e muito mais alegria em desempenhar. Então, você diz assim, foi uma mudança, mas não foi uma mudança repentina, foi um processo. Mas como que você foi identificando esses sinais de que você realmente deveria, ou sentia que devia fazer uma mudança, mas para o seu crescimento, para você viver a sua essência, para você poder expandir nesse universo aqui, o que você veio para fazer? É que às vezes as pessoas despertam no momento de uma doença importante, tem um infarto, tem um acidente, tem uma perda grande de emprego, e precisa mudar realmente de vida e se ver muito perdido dentro daquilo, porque era só aquilo que ela vivia, ela vivia realmente dentro de um casulo, ela não sabe viver fora daquilo. Mas assim, para que isso não chegue? Para que a gente não tenha que ter um despertar dessa forma, assim, como um balde de água fria? Como que a gente consegue observar esses sinais? É, o que você colocou, Paula, é muito importante, né? Porque, na nossa vida, muitas vezes a gente está numa situação determinada, e é o mais comum, a gente está numa situação determinada, mas tem um grande sinal, o maior de todos os sinais, que vai dizer se você está no caminho certo ou não. Esse sinal chama-se felicidade. Esse sinal chama-se realização. Então, quando você está no seu dia a dia, mas você acorda de manhã cedo, naquela segunda-feira, você vai falar, ah, hoje é segunda-feira, né? Nossa, agora é a semana inteira pela frente. Ou chegar naquele domingo, né? Naquela hora lá, naqueles programas finais, você já começa uma melancolia, né? Falando, vai começar tudo de novo. Enfim, isso não é a vida que você merece para você mesmo, não é a vida que você deve ter para você mesmo. Esse é o maior de todos os sinais. Quando você não está feliz com o que você faz, quando você não está satisfeito com aquilo que você faz, entenda, a vida está te chamando para mudar. E o curioso, né, Paula, é aquela história, que a vida, ela é implacável. Ela quer que a gente saia da zona de conforto de um jeito ou de outro. Então, se, por exemplo, você não está feliz, você está insatisfeito, e você continua levando aquela mesma vida, levando aquela mesma rotina, os mesmos pensamentos, enfim, você não modifica aquilo que está à sua volta, vai acontecer uma coisa muito simples, né, que você comentou, Paula, que é o seguinte, que é a vida vai te tirar da zona de conforto. E seja através de uma doença, que vai fazer você parar, que vai fazer você pensar, seja através da perda do emprego, seja através de problemas, enfim, infinidades de problemas pessoais que você vai sofrer. Porque, sabe, a nossa vida é feita desses desafios, é feita desses momentos, só que esses momentos não são momentos para que a gente sofra, não são momentos para que a gente tenha ali uma vida infeliz, não, ao contrário, eles são presentes, são presentes dados a nós para que a gente acorde, para que a gente perceba que existe alguma coisa errada na nossa vida. Porque quando a gente está feliz, quando a gente está centrado, as coisas começam a acontecer do jeito que a gente quer, os caminhos começam a se abrir, a sua saúde melhora, o seu estado mental, emocional, espiritual melhora, enfim, toda a sua vida começa a tomar um passo em sentido àquela evolução que você está querendo tomar. Por isso que é fundamental prestar atenção para esse grande sinal, felicidade, que no final das contas é o que a gente busca o tempo todo, ser feliz, não é mesmo? Felicidade. É uma palavra, é um sentimento, é uma emoção, é um estado. As pessoas buscam essa tal felicidade em lugares que elas não imaginam, é sempre fora. Elas não se percebem, então, Daniel, olhar e a escuta interna. Isso, faz sentido isso para você, Daniel? Faz todo sentido, Isabel, porque na verdade o que é muito comum as pessoas fazerem é as pessoas estarem felizes e começarem a culpar. A gente culpa os outros, a gente culpa alguém da família, a gente culpa alguém do grupo, a gente culpa alguém da empresa, a gente culpa alguém do bairro, a gente culpa o presidente, a gente culpa os outros o tempo todo. E o que a gente não para para perceber é que a gente tem que olhar para dentro e que, como você disse, realmente a felicidade, ela nunca vem de fora para dentro. Ela sempre vem de dentro para fora, ela não tem outro caminho. Então, tudo o que você buscar na sua vida para ser feliz, que você esteja buscando lá fora, então, seja o que for, uma viagem, um carro, na compra de alguma coisa, num iate, numa mansão, tudo o que você buscar para fora, aquilo pode te trazer uma gratificação momentânea. Mas ela vai passar muito mais rápido do que você imagina. Por quê? Porque não é o dinheiro, não é o ter. Quando a pessoa tem uma reclamação, ela tem alguma coisa que está incomodando, uma das coisas que a gente deve perceber é por que isso está te incomodando, em que sentido isso te afeta. Por quê? Porque onde isso bate em você, provavelmente é onde você tem uma aresta a ser consertada, a ser lapidada. Porque a hora que você não tiver essa aresta, esse tipo de desafio, esse tipo de problema, vai passar reto por você. Não é uma coisa que vai te incomodar mais, não é uma coisa que vai te atrapalhar mais, que vai te tirar o sono, que vai te estressar, que vai te tirar a saúde. Não, é uma coisa que passa, você vai passar a entender e você vai passar a ter aquilo como uma coisa normal, você não vai nem perceber muitas vezes que aquilo aconteceu. E você vai galgando, degraus, degraus, cada vez desafios mais difíceis, até um dia que realmente os desafios da vida são compreendidos e você não sofre mais por eles. Ao contrário, você consegue manter a felicidade interna, apesar das dificuldades externas. Então vamos falar um pouco do externo, do externo para o interno. Tudo isso se trata de comunicação, de como que a gente se comunica. Então o nosso corpo, o nosso sistema, ele é feito para se comunicar. Então a gente tem essa busca, a maioria das pessoas, essa busca pelo externo, a satisfação externa. Seja no visual, seja com uma comida, na parte do paladar, seja contato, toque, massagem. Então assim, os nossos sentidos, eles nos permitem também experimentar sensações de alegria e de bem-estar. Mas isso assim é o que está fora ainda, né? É o de fora para dentro, é uma comunicação de externa para interna. Como que você orienta essa pessoa que chega assim, para ela iniciar esse processo de comunicação interna com ela mesma? Para ela se satisfazer sem depender. Ela pode desfrutar desse momento, mas sem necessitar, sem fazer parte de um vício, de uma compulsão. Perfeito, Paula. E é isso mesmo. Porque se você reparar tudo o que está à nossa volta, né? Quando a pessoa busca, como você disse, o paladar, enfim, busca o prazer pelos cinco sentidos, no externo. Você não vai me achar um exemplo de uma pessoa que passou a ser feliz, feliz, plenamente feliz e realizada a partir desses prazeres. Se você come, você pode estar feliz naquele momento, mas passou. Pô, até se você exagerar, você começa até a falar, bom, agora eu quero é dormir, né? Enfim, e qualquer desses prazeres que você tenha pelo mundo externo, de fora para dentro, eles são temporários. Se você comprar o iate, como eu comentei, logo mais o que vai acontecer? Você vai passar, você vai estar feliz, você vai estar eufórico com aquilo, né? Uma realização, não tem nada errado com a realização em si, né? Não é essa a questão, mas você vai estar realizado, mas logo mais vai passar um iate do teu lado, muito maior, né? E se eu olhar ele e falar assim, nossa, acho que é próximo a esse aqui, né? E aí, em pouco tempo, você já não tem mais aquela felicidade. Não é que nunca foi uma felicidade, era apenas uma sensação boa, né? Era uma euforia. E essa euforia passa. As euforias passam. E as euforias pertencem ao mundo do ter. Ao passo que a felicidade pertence ao mundo do ser. E essa é a diferença. A gente tem que sempre buscar, pensar, o que eu estou indo atrás? Do ter ou do ser? Porque se for do ter, você está indo para o lugar errado, pode ter certeza. De novo, não tem nada errado com o ter. Mas se você quer buscar a felicidade interna, pessoal, você tem que buscar também o ser. Caso contrário, você vai, enfim, você vai passar uma vida brigando, lutando, ganhando desafios, adquirindo coisas, adquirindo carros, iate, dinheiro, sonhos, concretos, materiais, mas você vai sempre sentir um vazio na alma. E aí a Paula perguntou, e como é que faz, né? Para você conseguir, então, fazer o processo contrário, de dentro para fora, para você entender, a partir de dentro, o que você precisa para realizar essa felicidade fora e viver com essa felicidade junto com o ter. Que seja mais viver a felicidade do ser. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. É a pessoa, é parar para se entender quem sou eu, o que faz sentido para mim na vida, quais são os meus próprios valores, o que para mim é importante viver, aprender, conquistar, afinal, qual é o meu sonho? Isso é fundamental. Acho que é a primeira grande parte. Quando você identificar dentro de você qual é o seu verdadeiro sonho, a sua verdadeira aspiração, então pronto, você está pronto para começar a jornada de dentro para fora para essa caminhada. E a felicidade, ela também é em dose homeopática. Mas quando a gente se conhece, fazer o caminho do autoconhecimento, Daniel, é um desafio. É um desafio. Porque hoje nós temos muito lixo mental. Sem dúvida alguma, Isabel. Muita interferência, que não dá congruência mesmo. Você acorda e ao invés de você ouvir um bom dia, às vezes já são as pessoas gritando lá fora, buzinando, e a sua janela muito perto da rua, você já escuta toda essa interferência. E são essas interferências que muitas vezes já nos acompanham ao longo de um dia. A importância da gente entender que aquilo está ali fora, não me pertence, não é meu. Fique com quem é de direito, que é o melhor. E se conhecer, atribuir a quem é de direito o que se deve. E nós realmente encontramos pessoas que não conseguem. E aí vira a onda, a ressonância. A ressonância dentro de casa, no trabalho, com a família. Então você está num ritmo hipnótico, né? Eu comento muito sobre isso, a importância dessas ondas, das energias que a gente emite todos os dias e da nossa vibração. Porque a gente vai no final atrair aquilo que a gente emite. Então se você estiver equilibrado, se você estiver no seu eixo, se você conseguir estar em busca da sua felicidade real e concreta, a sua vibração vai estar boa. E você vai atrair coisas boas também, você vai atrair vibrações boas também. E aquelas, né, aqueles obstáculos, aquelas vibrações negativas que você acorda, né? É já um mal-humorado daqui e outro cruzando o trânsito na tua frente ali, o teu chefe brigando, o outro reclamando, os jornais só falando de catástrofes. Enfim, isso tudo, exatamente como você comentou, você tem que ter a consciência de que isso faz parte do mundo do ter. Isso faz parte do mundo externo. E dentro do seu mundo interno, do mundo do ser, como você vai lidar com isso, como você vai trabalhar com isso, mantendo a sua felicidade, o seu foco e cumprindo os seus desafios no mundo do ter, e como você vai também, eventualmente, ajudar as outras pessoas no mundo do ter para que elas acordem, para que elas despertem, para que elas percebam isso também e possam, da mesma forma, mudar sua vibração, mudar sua frequência e também a trabalhar no mundo com uma outra forma de uma outra vibração. Aquela questão da corrente do bem. Daniel, você sonhava em ser escritor? Como é o Daniel escritor hoje? Eu escrevi um livro para mostrar aqui, Sonhar a Magia da Vida, e ele fala muito sobre isso, sobre sonhos, sobre a realização dos sonhos. O que você quer ser quando crescer, e não o que você quer ter quando crescer. Vocês já repararam que a pergunta é certa, mas as pessoas invertem ela. Elas pensam que é o que eu quero não, não. O que você quer ser quando crescer. E segundo, quando você não souber a resposta, quando você estiver buscando entender isso, volte a ser uma criança. Porque a criança, e qualquer um, que pense de novo na sua infância, na sua adolescência, vai lembrar e vai achar a resposta para o que você quer ser quando você crescer. E quando eu escrevi esse livro, eu tinha justamente esse foco, de tentar mostrar para as pessoas que todos nós temos um sonho escondido. Todos nós temos um objetivo, um propósito, uma missão pessoal que é só nossa, dentro do nosso coração. Só que muitas vezes, quando você pergunta para o adulto, o que você quer ser quando você crescer, talvez porque ele já tenha crescido, talvez porque ele perdeu a criança que tem dentro dele, ele não sabe responder mais. A magia, ele perdeu. Perdeu a magia, exatamente. Ele não sabe mais responder. Ele não consegue voltar a ser criança. Só que o tesouro está lá. E a infelicidade acompanha isso. Porque enquanto você guardar dentro do seu coração, aquele tesouro que você deveria ter colocado para fora, que sua criança pedia para colocar para fora, ser astronauta, ser bombeiro, ser palhaço, ser o que for, e você reprimiu, você frustrou, e você seguiu uma carreira que não tem nada a ver com a sua vida, isso vai te trazer frustração e infelicidade. Então, o começo de tudo é isso, entender onde está meu sonho, qual é o meu verdadeiro sonho, volte a ser uma criança e responda a si próprio. E é muito sobre isso que eu comento no meu livro. Mas como que a gente descobre a nossa missão de vida? E como que eu posso viver a minha missão de vida dentro do meu dia a dia? Paula, sua pergunta é excelente, né? E o que a gente tem que pensar nesse momento? Primeiro, o grande sinal, eu falei, felicidade. Então, se você não está feliz, o que acontece? A vida, ela busca e ela te empurra para a sua felicidade o tempo todo. Através de desafios. Você começa a entrar com estresse, você começa a se preocupar, você começa a ter problemas na família, você começa a ter um monte de coisa. Tudo isso, isso tudo é feito para te despertar. Então, a pessoa, ela deve, primeiro, lembrar qual é o seu sonho, o que faria ela feliz. Isso é um trabalho, porque quando você está infeliz, como, né? O como é, se encare, se olhe no espelho e pergunte, por que você está infeliz? Não tenha medo de si próprio, porque as respostas você vai encontrar dentro de você mesmo e só dentro de você mesmo. Não adianta você falar com o guru, falar com o papa, falar com quem você quiser. Eles podem até te ajudar de alguma forma, mas as respostas só estão dentro de você. Então, olhe no espelho, por que eu estou infeliz? O que eu quero? O que realmente eu gostaria? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vão começar a vir aqueles obstáculos. Não, mas não dá. Isso é impossível. Só eu tinha que ser milionário para fazer isso. Eu não posso fazer isso, porque eu vou deixar de ganhar o que eu estou ganhando. Ah, isso aí não dá dinheiro. Ah, isso aí... N desculpas, N motivos vão aparecer para tentar te convencer e você tentar se convencer de que o seu sonho é impossível. Acontece que não existe sonho impossível. Nenhum sonho é impossível. Como dizia Napoleão Rio, se a mente pode conceber, você pode realizar. Não existem sonhos impossíveis. Só que você tem que lutar. Você tem que acreditar, primeiro, tirar do armário, tirar do coração e buscar lá em infância qual é o meu sonho é esse. Segundo, ter coragem. Eu vou ter... O que é ter coragem? Ter coragem é quebrar paradigmas. Eu vou mudar de profissão. Se não é o que está me agradando, eu vou mudar. Eu vou mudar de empresa. Eu vou parar de comer carne. Eu vou fazer tal esporte que eu gosto. Eu vou fazer uma atividade de corte. Eu vou fazer pilates. Eu não sei. O que te traz alegria? O que te traz felicidade? Faça. E aí, o universo vai começar a abrir caminhos na sua vida. Como chegar lá? Até no livro, eu comento a história de um advogado de grande sucesso. Tem tudo o que todo mundo acha que um advogado podia querer, só que ele é infeliz. E acontecem algumas coisas na vida dele, justamente para empurrar ele. Ele é empurrado, ele resolve abandonar a carreira e correr atrás do sonho. E na busca desse sonho, ele tem que passar por isso. Se conhecer o autoconhecimento, o que eu quero, o que eu estou buscando e entender que esses obstáculos todos, esses desafios, são ilusões. São ilusões que a gente coloca na nossa vida. Eles não existem. Nós temos que entender que a gente é maior do que qualquer obstáculo. A gente é maior do que qualquer desafio. E se você tiver o seu sonho claro na sua cabeça, lá no final, lá no final do caminho, o seu pote de ouro está aguardando. E não só no final do caminho, né? Porque quando você vive em função do seu sonho, você vive com outra disposição, com outro sentimento, e por consequência, você vive mais feliz. E você tem a felicidade no trajeto e no pote de ouro no final. Isso é perfeito, né? É assim que a gente entende que a gente está no caminho. Sem dúvida. Todas as coisas fazem sentido. Perfeito. Porque você começa a sentir, inclusive com a sua fisiologia, o seu corpo, a sua temperatura, a sua coloração de pele, a sua pupila. Então, a sua fisiologia, você se torna mais desperto. Então, isso também é um sinal de que você está no caminho. Claro. Acordando o tempo todo para isso. Quando você está no caminho, tudo vai mudando. As coisas vão mudando no caminho. O seu entendimento vai mudando. É o que você falou. Tanto fisiologicamente, quanto emocionalmente, racionalmente. Os caminhos vão se abrindo. O universo vai apresentando caminhos para você realizar o seu sonho. Ele deseja isso. Não sem desafio. Ele vai colocar desafios. Então, outro ponto é seja perseverante. Seja resiliente. Porque ele vai te colocar desafios para que você cresça. E para que você chegue no seu objetivo, não apenas como aquela criança que apenas sonhava, mas como um adulto, um velho, maduro, sabedor de que aquilo que ele conquistou não era apenas um sonho. Era o sonho. Era a missão. E voltando ao tema anterior, as pessoas muitas vezes não reconhecem a missão delas ou abrem mão do ter pelo ser por conta da dor. Mas essa dor, ela tem começo, meio e fim. porque quando você determina que o seu sonho está em primeiro plano, a sua autorealização, a sua felicidade está em primeiro plano, os caminhos se abrem. E eu sempre digo, o Natal vai chegar. De 2020, 2030, 2050, o tempo vai passar. O que você está fazendo para ser fiel com os seus sonhos? O que você está fazendo para que realmente a dor, ela vai ser passageira. Ela vai ter o fim. Mas você precisa acreditar e ter fé em você. Porque a única forma de realizar o seu sonho é ter fé em você. A fé em você. Isso é fundamental. Porque muitas pessoas querem, até sabem o que querem, mas não acreditam. Não tem fé. Então você pergunta assim, poxa, mas você fez um curso para isso? Ah, não, não, não fiz. Você se movimentou, conversou com uma pessoa, naquela pessoa para isso, tentou contatos? Não, também não tentei. Enfim, a pessoa acaba não acreditando em si própria. E esse é um ponto importante a ser trabalhado, né? Na pessoa, em coaching e tudo mais. Ou seja, por que você se sabota? Muitas vezes a gente se sabota nos nossos próprios objetivos. Por que a gente faz isso? O que está acontecendo? Em geral, a gente tem um medo por trás. O medo, ele tem várias facetas diferentes. Ele é a mesma energia, que é o contrário do amor. No universo só existe amor e medo, com facetas diferentes. Então, a gente tem medos. Medos de diversas formas. Você tem que entender o seu medo. Olhar de novo no espelho, falar, eu sou maior do que ele. A dor que a gente sente, a dor física, a dor que vem também do mundo externo, de fora para dentro, a gente tem que entender que assim como a felicidade não acontece de fora para dentro, a dor também não. Não existe dor que possa ser imposta de fora para dentro. Porque a dor é só uma forma de você interpretar o que está acontecendo de fora para dentro. Então, é uma maneira de você ver o mundo, mas você, dentro de você, na sua essência, na sua consciência, nada, né? Nada material, nada deste mundo pode afetar a sua consciência. Então, se você entender essa separação, e se você entender a importância de trabalhar a sua consciência própria para o bem, para a felicidade, e contra esse medo que vem de fora, e você trabalhar o mundo de fora para que ele seja melhor, e, portanto, cria uma sinergia maior, uma ressonância maior, perfeito. É o melhor de todos os mundos. É bem interessante, né? Essa fé. Porque 98% das pessoas estão descrentes. Estar descrente significa não realizar. Estar descrente é o ritmo hipnótico, estar descrente é ir contra tudo isso que nós falamos. E o despertar é muito importante. Sem dúvida. É a quântica hoje, né? É a ciência. Eu mostro exatamente isso. As realidades existem, infinitas realidades, infinitas possibilidades da sua vida. Quem define, quem escolhe a realidade que você quer seguir, aquilo que você quer viver, o sonho que você tem, é você mesmo. Só que para você chegar e trazer do mundo quântico para o mundo físico aquela realidade desejada, é preciso saber o que você quer. É preciso ter coragem, ter proatividade, lutar, colocar energia em cima disso e acreditar que essa fé é acreditar. Quando você acredita, você realiza. O mundo que nós vivemos, ele é a materialização de pensamentos. Tudo que está à nossa volta, só está à nossa volta porque houveram pessoas que acreditaram e que construíram essas câmeras, esses estúdios, nossos celulares e tudo mais, sem fé, sem acreditar, você não constrói nada nem no mundo material e muito menos dentro da sua alma. Então, é fundamental a gente enxergar a luz que existe dentro de nós, que é uma luz maior do que todos e quaisquer desafios que a gente tem na nossa vida e que essa luz é capaz e essa luz somos nós também e ela é capaz de quebrar qualquer barreira, qualquer obstáculo e a gente tem que acreditar nela porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar e se você não acreditar na sua luz, como que ela vai brilhar? Então, deixe ela brilhar, acredite e não vai demorar que você vai começar a perceber que o brilho dessa luz está fazendo você enxergar mais longe, está fazendo você conseguir enxergar muito além daquilo que você conseguia ver porque, de novo, a falta de fé, a falta de crença, a falta de acreditar em si próprio, traz o medo, traz a insegurança e coloca a tua vida onde? numa vibração negativa que é exatamente o oposto do que você tem que fazer que é colocar a crença, colocar as boas vibrações e abrir os seus caminhos na sua vida e abrir as suas realizações para aquilo que você deseja que é possível, viável. Acredite, acredite no seu sonho também e não duvide nem por um segundo, se movimente em caminho a ele, se movimente em direção a ele porque ele está te esperando, ele está esperando apenas o seu despertar, como a Paula e a Isabel colocaram, o seu despertar, a sua consciência abrir para a realidade de que ele é capaz e de que ele está lá esperando que é possível. Então, vai em frente, não duvide nem por um segundo.